Tranquilo e calmo? Se nós, eleitores, queremos mesmo renovação, nós precisamos mudar tudo, executivo, legislativo, e votar em pessoas que têm projetos, pessoas que têm idoneidade, pessoas que vão nos representar de fato. Mas mais do que isso, nós precisamos de pessoas que vão mudar as atuais práticas políticas. Essa do toma lá, dá cá, político só se beneficiando do cargo e não representando o povo, nós não queremos mais. Esse tipo de político não nos representa mais. E é através do nosso voto que nós vamos conseguir mudar esta situação. Seja na Câmara Municipal, trocando a maioria dos vereadores, ou todos os vereadores, e seja no Executivo, elegendo pessoas novas, com uma mentalidade nova para fazer a diferença em seu favor. Eu sou o Reinaldo Cruz e estou aqui pedindo voto para o delegado Valdir, número 22. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1